Eu acho que você é meu presente Bola desviada, ECA, ECA, GOOOOOOOL do Joinville ECA Aproveitando o escanteio cobrado O Gé acabou se lesionando Tá sentindo o Gé, mais uma vez o lance Dois jogadores ficaram na marcação do Gé O ECA dominou com tranquilidade, chutou pro gol A bola chegou a bater ainda no Quinzinho E o Joinville faz 1x0, Marcelo O ECA foi muito bem Buscar uma jogada individual Embora o Xuxa, recuperação do Marreco A bola não chega no Sinuê Vai embora o Joinville Fernandinho, Fernandinho GOOOOOOOL Do Joinville Fernandinho Fazendo 2x0 pro Joinville Jogada de contra-ataque rápido Bom trabalho do Fernando Entregando nos pés do Fernandinho Na saída do Quinzinho Pra fazer 2x0 pro Joinville E 0x0 para o Marreco, Marcelo É, a bola tava com a equipe do Marreco, né 3x2 ali, ou 3x1 Sinuê Pedra opção pelo meio Chutou o Cauê A bola voltou Sinuê Cauê A bola não entra, hein E agora já está marcado o pênalti Pênalti para o Marreco Falta dentro da área Com 19 minutos Menos de 1 minuto no segundo tempo Excelente oportunidade Para a equipe da casa, hein Vamos ver o lance, ó Esse lance aí, Marcelo É, ele já tava dentro da área No momento que o Fernandinho entrava Sinuê Foi Sofreu a falta A ação começa fora Em cima da linha ali Mas ele Continua com a ação E Olha lá Emerson autorizado Emerson Na cobrança Emerson Gol Do Marreco Emerson Cobrando o pênalti Sem dar chances Para a defesa do João Paulo Mais uma vez a cobrança Cobrança alta Goleiro para o lado Bola para o outro Não deu para o João Paulo E o Marreco diminui, Marcelo É uma cobrança bem bacana, né E vem Marreco Sol Sinuê Buscou o giro Ainda Sinuê São dois jogadores na marcação Renan Renan William A bola sobrou Gol Do Marreco Sol Salles Empatando o jogo Dois para o Marreco Dois para o Joinville Joinville marcando duas vezes no primeiro tempo E o Marreco chegando ao segundo gol No segundo tempo Tentou o Renan William defendeu Livre de marcação Sol Salles Com a perna direita Empatando o jogo No Paraná, Marcelo Botou pressão O Marreco conseguiu chegar ao gol Marreco conseguiu chegar ao gol